O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, diretamente da favela do Justino, estamos aqui no postinho de saúde do Justino, detalhe né, choveu, choveu, a lama desceu né, segundo informações, olha só, hoje não tem atendimento aqui no postinho do Justino, porque a lama invadiu aí novamente, entrou na sala de vacina, entrou na cozinha, entrou aí nos departamentos aí, na sala de atendimento e até agora não apareceu ninguém para limpar né, até porque hoje é operação facão né, operação facão dia 18, a maioria dos funcionários saem e não volta somente os serviços, e aí? Somente os serviços essenciais, portanto aqui na favela do Justino é assim, choveu, a lama desce e o postinho não funciona, detalhe, a secretaria de saúde aceita sugestões dos moradores da favela do Justino e até mesmo de imobiliárias, se tiver um outro local, um outro prédio para alocar aqui na favela do Justino, o que é raro, não se consegue, a secretaria de saúde tá procurando um prédio ó, faz uma cota mano, e não acha né, pra alugar, pra montar um postinho de saúde, portanto tá aí, e ó mano, portanto tá aí, olha só, postinho de saúde, interditado, lama, pra caramba, corre com nós, o corre de nós eu quero uma LAIF, eu quero uma LAIF, eu quero uma LAIF, eu quero uma LAIF, eu quero uma LAIF o povo não acredita em LAIF, queremos LAIF, o povo não acredita em LAIF, é que o povo não acredita em LAIF, mas quer LAIF pra dar risada hehehehe Pronto. 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 Quero fazer.